Tenente Coronel J. Alves, recuperação de motos roubadas ou furtadas no município de Codó, como que já está este janeiro a agosto em Codó? Marcelo, nós também tivemos resultados exitosos também com relação à questão da recuperação de veículos. Nós tivemos aí no ano de 2019, 94 veículos recuperados dentro da cidade de Codó, fazendo um percentual de um pouco mais de 20% com relação a 2019. Isso no ano de 2020, você falou de 2019. 2020 comparado com 2019. Então, só atualizando aqui, em 2020 foram quantas recuperadas já até agora? 94. 94, um percentual maior que 2019. Sim, tivemos um aumento pouco mais de 20% em relação a 2019. Bom, em que circunstâncias essas motocicletas estão sendo reencontradas aí, Coronel? Nós temos várias circunstâncias que colaboram para a guia. São as rondas diárias que as nossas guarnições fazem, são as abordagens que as nossas guarnições têm aumentado e têm feita em toda a cidade de Codó. Nós temos denúncias feitas através do Disque Denúncia, através do nosso Disque Denúncia em Sul, com a participação da população, que é muito importante que eu reafirmo, que a população, a comunidade, é de suma importância para o trabalho da Polícia Militar. Como, nesses números aqui da recuperação de motos, nos traduzem que realmente isso é uma realidade. Coronel, eu tenho percebido que nos fins de tarde, ou mesmo pela manhã, sempre tem havido blitz feitos exclusivamente pela PM. Isso ajuda também? Sim, como eu falei anteriormente, as blitz são importantes, porque nós sempre recuperamos, em momentos esporádicos, motos que rodam de maneira irregular, principalmente produtos de furto na área de Codó. Super dor. Com licença.